E aí, você não abriu o jogo ou não? Não abriu o jogo ou não? Ô Juninho, assim, esse aí Você pegaria? Fala sério, fala sério Pegaria Por que você pegaria ele? Tem que ter o porquê, né Juninho? Senão não dá pra pegar, né? Tem que saber o porquê, né? Não, sei lá, gostei dele Por que você gostou dele? Não vai, você ganha muitos porquê, Vinícius Ah, tem que ter o porquê, a galera que assassina A galera fica aqui, porque a galera não tá por dentro, né? A galera só vê o que a gente posta Então vamos abrir o jogo pra galera, né? O que ele, tipo, o que que eu te atrai Por que você pegaria ele, entendeu? Suas intenções com ele Né? A gente tem que saber tudo, né Juninho? E aí? Não tem intenções com ele Tem não? Se rolar, rolou, vai Ah é? E aí Juninho, você pegaria ela? Sério? Por que? Achei ela gatinha Mas você se interessa nele desde o primeiro dia? Como é que foi? Ou não? Eu me interessa nele antes dele vir pra cá, né? Sério? Na live, né? É Pior que foi mesmo, viado Aquele pouco já te pegaria, pá Só que o Juninho, ele é, tipo, ele é, tipo Ele é lento Onde ele mora lá Não tem essas malices, né? As meninas indo lá é muito certinho, pá Aqui as meninas querendo lá Mais soltinha Mais, né? Sabe, trocar uma ideia Quando o homem é Quando o homem é frouxo Não é que ele seja frouxo É que ele não vai no mundo Não vai a gente ter aqui Só porque é uma loucura A gente faz muita loucura, né? E lá onde ele mora Não tem essas loucuras E aí, o que vocês estão esperando? Sério? Você quer que ele fique na sua frente? É, só pra mim ver como é que vai ser Depois eu dou um espaço pra vocês É, que eu tenho que pegar pelo menos Alguma coisinha aqui pra galera ver, né? Não é justo eu não filmar nada, né? Né, Juninho? Não tem problema pra você filmar O problema é que você tá querendo Pra lascarar Não, vai lá não Eu vi aqui, eu deixei a câmera rolando Aqui Esse foi o problema, né? Dá a massaginha dela lá Pra ver se ela gosta Ô, velho Que vergonha Sim Sua mãe gostou dele? O que você mais achou dele? Ela vê os vídeos também Só que ela gosta mais de Josué É? Minha mãe faz o nome de Josué Massaginha, hein? Ô, velho Eita Nossa, podia passar a noite inteira assim, né? Eita Não Eita Não, mas isso aí não é problema não É problema, Juninho Isso aí? Vai lá Você apresentaria o Juninho pra sua mãe com um namorado algum dia? Não sei Se um dia namorasse Se fosse acontecer, é um cara que você apresentaria e não dava de mão dada, não? É verdade, mãe Ó, Juninho E aí, Juninho? Hum? E aí? Já achei ele no cangote, pô Pra ver se tá cheiroso Eita Mostra a orelha dela Eu gosto mais de orelha Hoje Vai assustar o brito, gente Não vai assustar, não Deixa eu fechar a porta aqui, né? Pra ninguém atrapalhar, né? O pessoal daqui já gosta de atrapalhar, rapaz Vixe, ó Levantou, Juninho Levantou pro ataque, Juninho Ah, não dá pra você aqui Eu não vou falar com a cara também Ah, mas gente Só você fingir que eu não tô aqui Lembra uma vez que eu vi você numa festa? Você fingiu que eu não tava lá e você lascou o beijo no menino, lembra? E aí, Juninho? E aí, eu tô doido Ela tá esperando, Juninho? Sim? Ela tá te esperando aí, olhando pra sua frente Que vergonha E aí, Juninho? Vinda, com vergonha Ela tá te esperando, você vai pro ataque Vai querer? Oxi Ela quer não, é? Quer o que quer? Onde ela tá traumatizada? Ela é boa Tá De lado, dando pra sua cara Ah, tá esperando ser real Não, mas deixa eu ficar aqui Não, tem que ser de lado agora Ah, velho, sério? É, tem que ser de lado E aí? Vai, vai Oxi Claro que eu tô confiando em mim, não é? Vira a cabeça, Luiz Virei, virei Não, pode ser de lado também, né? Eu vou virar aqui Aqui, dá pra, vai pegar daqui Não, tem que ser mais... Pera aí Homem Morinando Calma, Juninho Juninho apressado Ver esse Juninho, viu? Tudo rápido Acaba rápido, velho Finge que eu não tô aqui Pode conversar, falar besteira Eu não tô, tô, tô citando nada Então, me dá pra ver Chega, né? Não Você quer parar? Quer parar? Ele tá aqui falando Errado Tô, tô aqui Só falta pipoca aqui E a coca E aí, como é? Gostou do beijinho? Beija bem ele E aí, Juninho? O que que você achou? Pelo beijo assim O que que você achou? Pelo beijo assim A química bateu? Bateu E dormirei até junto Eu dormirei, ó Mendo massagem Eita Eita, não Olha lá, ó Volta lá, galera Tá vendo? É que ele fica se olhando O dia inteiro aqui, galera Só que eu acho que Nem um tem o coragem De falar pro outro Aí, às vezes, tem que, né? Dar o toque Tem que alguém Vão levar ele lá Na casa da sua mãe Apresentar ele pra sua mãe Vão Minha mãe tava aí hoje, né? Tá aqui? Tá Por que não manda ela entrar? Ah, só vai me trazer Não, mas tem que mandar ela entrar É pra ela conhecer Seu pai também Mandar ela entrar A mãe da Avançado Hã? Avançado Você achou ele avançado? É que ele tá andando comigo agora, né, mano? Não tem como o moleque não ficar Não tem como o moleque não ficar Entendeu? E aí, galera O que você acha desse casal dele? Você chipa? Acho que vai dar bom Viu, esses dois aí, viu? Hã? Será? Ah, eu tô com certeza, mano Será, meu Deus? Porque o Juninho é jogador caro O Juninho, pô Então, será que Você quer dormir com ela, então, Juninho? Já foi Eu que era Dormir e fazer uma massagem Não, gente Uma massagem foi Você é louco É que você não viu nada ainda O moleque é louco O que é isso? Dormir com ele Mano, o bicho é nervoso Pô, o poder Ele é nervoso Pô, o poder O que é isso? É você? Tá falando sério? Tô Só mesmo vai assistir esse vídeo Você sabe, né? Oxe Ah, não liga, não? Não E seu pai? Também não Tá, pô Deu sorte, hein? Para a mãe assistir ela Qual o nome da sua mãe? Daphne Daphne O que você acha desse indivíduo aí com a sua filha? Que indivíduo? Comenta aí pra mim Olha, eu sou a mãe da Giovana E eu achei desse chapéuzinho vermelho Tal, 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 tal Então é isso, galera Hoje eu vou começar a puxar mais vídeos aí É isso Vamos ver o que vai dar, entendeu? Quem apoia, comenta aí Será que vai dar bom? Será que vai dar, cê é louco? Não tem como, não tem como dar, cê é louco Vai dar bom Olha, tá aí Tirando onda Eu já vou dormir recebendo massagem Ixi E ele gosta de fazer massagem O forte dele é fazer massagem Esse dia ele fez massagem de mim no meu negócio E eu fiquei louco Ai, você é dele, mano? Tinha que falar alguma coisa, né? Então é isso, galera Tchau, tchau